Novo modo que você vai poder ser os monstros Blue, Green e Orange no Raybon Friends capítulo 2? E se eu der comida para o Blue, ele fica mais bravo? Se eu levar o Blue onde ele toma banho, o que acontece? Está escrito aqui, atenção, não é para alimentar o Blue. Mas se eu alimentar o Blue, o que será que acontece? Será que ele fica mais bravo, mais rápido? Ou sei lá, será que ele come a comida? Não sei. Vamos descobrir aqui, porque eu já vou pegar aqui a primeira comida que tem aqui nesse canto. Já vou estar pegando aqui a comida e eu vou tentar atrair o Blue para cá, onde está essa placa. Só para ver se acontece alguma coisa, beleza? Será que o Blue está aqui em cima? Vamos ver. Eu preciso achar e lembrando que tem um cego nessa parte, está vendo? Tem um cego aqui, eu tenho que tomar cuidado com ele para ele não me pegar. Nossa, quase que ele me pega, velho. Eu só preciso atrair o Blue para aquele canto. Onde será que o Blue está, velho? Quando eu preciso achar o Blue, eu não acho, né? Uma comida é o suficiente. Eu estou aqui jogando sozinho, só para mostrar para vocês o que acontece se eu der comida para o Blue naquele local. E lembrando, se você passou da primeira noite, já deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Mas só vai fazer isso quem realmente passou da primeira noite. Tem que ser verdade, hein? Eu estou olhando. Olha o Blue aqui. Beleza, eu vou atrair o Blue para aquele canto agora. Vamos ver se ele vai conseguir me seguir aqui, ó. Eu só tenho que tomar cuidado com aquele cego. Vem, Blue, estou aqui. Oh, vem, isso. Nossa, ele é muito lerdo, velho. Beleza, ele está babando todo ali. Eu só preciso atrair ele para aquele canto, onde tem a placa de comida. Vem, Blue. Nossa, você é muito lento, cara. A comidinha está aqui, ó. Você não está com fome? Eu sei que você não pode comer, mas eu vou te dar, beleza? Bom, eu estou tentando atrair ele para cá, galera, onde está aquela placa. Olha só, vem. Parece que ele está ficando um pouquinho mais rápido, hein? Será que essa teoria é verdade? O inscrito que me falou. Pode ver que tem uma placa aqui escrita. Bom, o Blue está aqui. Eu também estou. Vou tentar dar comidinha para ele. Vem, ó, toma. É, parece que não acontece absolutamente nada, velho. Agora vamos atrair o Blue aonde ele toma banho, né? Que fica mais ou menos nesse local aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Será que acontece alguma coisa? Será que ele fica preso? O que será que acontece? Eu vou descer aqui, mas pode ser que o Blue esteja aqui. Não, ele não está. Qual é o objetivo agora que a gente vai estar fazendo? É o seguinte, eu vou tentar atrair o Blue para cá, galera, onde tem esse chuveiro e essas correntes. Porque, como vocês sabem, né? O Blue costumava tomar banho aqui, porém ele precisava ser acorrentado. Será que ele fica acorrentado se eu trazer ele até aqui? Não sei. Vamos descobrir isso agora. Vou tentar só atrair ele para cá. Não sei se vai ser um desafio tão fácil, né? Eu acabei de fazer o da comida. Porém, o da comida, vocês viram que não acontece nada, né? Eu tentei dar comida para ele, mas não acontece nada. Então, deixa aqui nos comentários se vocês têm algum outro tipo de teoria aí sobre o Blue. Beleza, vamos tentar só achar esse babão, esse azul babão. Ele deve estar por aqui, né? Ele costuma ficar para cá. Eu vou ficar com esses dados na mão aqui. Eu não vou colocar agora, porque eu preciso colocar o Blue lá, velho. E se for para a noite 2, vai ter o cego. Aí vai ficar um pouco mais chato, né? Onde será que está esse azul babão, velho? Quando eu quero encontrá-lo, eu não consigo. Mas vamos ver se ele está para cá, calma. Ele deve ter ido lá para o começo do jogo aqui, ó. Será? Não, não está para cá, não. Senão eu ia escutar o barulho dele. E bom, daqui a pouco vamos estar falando também do modo dos monstros, né, galera? Vai dar para ser monstro aqui no Raybon Friends. Como assim? Daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês isso direitinho. Tipo, eu estou com a skin do Blue aqui, porém essa daqui é falsa, né? Porque eu que criei isso aqui. Eu comprei alguns itens e tal. E eu acabei me transformando no Blue. Mas se eu falar para vocês que vai ter como você ser o Blue e atacar as pessoas aqui online, velho? Sim. Talvez no capítulo 2 tenha a sua opção aí para a gente, tá? Bom, eu não estou conseguindo encontrar o Blue aqui, velho. Está difícil. Vamos ver se ele está para cá? Não. Nossa, velho. Onde será que ele está, cara? Preciso tanto de você, Blue, para te levar aqui, ó. Para você tomar um banho. Você está meio fedido, Blue. Faz tempo que você não toma banho, né? Então eu vou tentar te acorrentar aqui. Vamos ver. Até agora eu não estou escutando nenhum passo dele, velho. Ah, agora eu escutei. Está por aqui. Onde será que ele está? Ah, acho que está aqui em cima. Deve estar aqui em cima. Eu vou tentar te atrair, Blue. Espero que ninguém me atrapalhe. Vem, Blue. Vem, Blue. Vem, vem, vem. Isso. Você que eu preciso, Blue. Vamos tomar banho? Vamos. Tem sabonete lá para você. Tem muita coisa boa. Você precisa tirar esse CC aí, Blue. Calma. Vem para cá. Cara, ele não me viu? Nossa, ele entrou na parede aqui, cara. Ai. Nossa, velho. Ah, velho. Não atrapalha não, velho. Vem para cá. Vem para cá. Vem, 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 vem. Boa. Cuidado, amiguinho. Você é meu amiguinho, né, Blue? Você é muito meu amiguinho. Vem para cá. Quero te levar lá para o chuveiro. Será que vai dar bom, galera? Nossa. O Blue já está vindo, velho. Vou usar o shift aqui para tentar desviar dele. Beleza? Vou tentar desviar, né? Vem, 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 Blue. Aqui, ó. Tua casinha. Nossa, ele está bugado, galera. Isso, Blue. Vem para cá. Pegou. Me pegou. Não me pegou. Calma. Eu preciso trazer ele de novo para cá. Não aconteceu nada. Calma, Blue. Eu vou te trazer para cá. Calma. Eu tenho muito medo de bugar isso aqui, galera. Já sei. Eu vou usar a caixa. Ele me viu. Não me viu? Nossa, Blue. Calma. Espera aí. Aqui, Blue. Chegou aqui. Boa. Vamos tomar banho. Véio, parece que não acontece nada, velho. Deveria ter alguma coisa, né, galera? Tipo, não, não. Não atrapalha, não. Eu quero tentar trazer o Blue para tomar banho. Vem, 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 vem. Boa, Blue. Cara, parece que não acontece absolutamente nada aqui, cara. Ele está bugado, galera. Olha. Será que ele não quer tomar banho? Nossa, teria que ter um jeito de colocar uma corrente nele. Mas, ó. Parece que não acontece nada aqui, velho. Vem, 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 vem. Mais uma vez, hein. Voltei. Caramba, a galera está me atrapalhando, velho. Ele está indo para o outro lado, ó. Isso. 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 Não, não acontece nada, galera. Pode ver. Está vendo? Não acontece absolutamente nada. Ih, pegou o Salviana ali, né? Acredito. F por Salviana aí, galera. Coloca F no chat aí. Que ele acabou indo de base, velho. Nossa, velho. Vacilou, né? Eu estava tentando só levar ele ali para a parte das correntes. Só para ver se ele ficasse preso, né? Mas ele não ficou preso. Vou aproveitar para pegar esse cubo aqui. Porque agora a gente vai estar falando da teoria desses modos monstros aí, velho. Sim. Vai ter o modo monstro, beleza? Aqui no Raybon Friends. Provavelmente nesse capítulo 2. Vai ter os dois novos monstros, né? O amarelo e o rosa também, né? Que eu mostrei para vocês. Só que o que chamou a atenção foi esse modo de você ser o monstro. Como será que vai funcionar? Bom, eu acho que vai ser aleatório, galera. Tipo, vou dar um exemplo para vocês. Mas deixa aqui nos comentários a opinião de vocês também, tá? Como que eu acho que vai ser isso aí? Nossa, falta só um cubo, velho. Falta só um cubo para bater 24 ali. Mas beleza. Bom, eu estou achando que vai ser assim, galera. Quando a gente entrar na partida no ônibus, eu acho que vai meio que escolher aleatório duas, ou acho que três a quatro pessoas. Não sei. Se tiver realmente esse modo, né? E tipo, as pessoas escolhidas vai ser os monstros. E tipo, a gente vai... Faz de conta. Eu não sou um monstro. Eu sou um player normal, como eu estou aqui. Eu vou ter que fazer as missões. Porém, os monstros vão ter que atacar a gente e não deixar a gente pegar as coisas. Eu acho que se tiver esse modo, vai ficar muito top. Por quê? O jogo vai ficar muito mais difícil. Porque não vai ser programado. Tipo, o Blue, na verdade, vai ser um player. Pode ser você que está assistindo o meu vídeo. Você pode ser o cego. Que, na verdade, você não vai ser cego, né? Porque, tipo, se você controlar o cego, você vai conseguir enxergar os players, né? A não ser, galera, que tipo assim, se caso você for o cego, a visão fica um pouco mais difícil, fica mais difícil, entendeu? Você não consegue enxergar os players. Aí, seria top também. Porque, tipo, você, teoricamente, seria um cego no jogo, né? Controlando o green. Só que um exemplo. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Eu sou o green. Faz de conta que eu sou o green. Tem mó galera aqui comigo, tá vendo? Só que faz de conta que eles não vão aparecer pra mim. Porque eu sou cego. Mas eu vou conseguir enxergar, basicamente, o resto do mapa. Só pra mim poder, pelo menos, andar. Só não vai conseguir enxergar o player. Só que se caso você passar na cagada, em cima do player, você pegaria ele, né? Porque, se você não sabe, o green, ele pega mesmo você na caixa. Se você utilizar a caixa, ele te pega mesmo na caixa, caso ele passe por cima de você. Cara, eu acho que esse novo modo aí do capítulo 2, eu não tô cravando pra vocês que vai vir ou não, mas tudo indica que vai ter aí esse novo modo, galera. Assim, se vocês apoiam esse novo modo, deixa aqui nos comentários. E se vocês gostariam de outros modos aqui no Raybon Friends, comenta aqui a teoria de vocês, o que vocês gostariam que tivesse a mais aqui. E eu vou dar minha opinião aqui, como eu sempre dou, né, galera? Pra mim, esse novo modo dos monstros aí, se realmente tiver, vai ser top, beleza? Só que eu acho que eles não deveriam tirar um modo, tipo esse modo aqui, sabe? Um exemplo, o modo normal do jogo. Tipo, a gente é os player, e tem aqui também os monstros, né? Ó, o Blue acabou de passar pra lá e não me viu. Bom, eu acho que isso ficaria top, cara. Eu não sei como seria ser o monstro do Duto, né? Porque o monstro do Duto, ele fica só preso no Duto, beleza? Ele não faz mais nada, ele não sai. Só que estão falando que no capítulo 2, o monstro roxo, ele vai acabar saindo sim do Duto, galera. Então, se tiver esse novo modo aí, pode ser que a gente seja o monstro do Duto, e saia dele pra poder pegar os outros players que estão vivos tentando pegar as missões, né? Tipo, no caso, é as comidinhas aqui e tal. O Blue tá aqui? Oi, caramba. Tô escutando barulho aqui, velho, mas não sei onde que ele tá, cara. Eu jogo sempre com fone de ouvido, galera, porque, tipo, você consegue ver todos os detalhes, cara. Sim, todos os detalhes. Essa noite 2 aqui, cara, eu acho muito tranquila. Eu acho que eles deveriam, tipo, dificultar um pouco aí no capítulo 2, que eu acho que vão dificultar. Não vai ser tão fácil assim. Porque estão falando, que nem eu disse pra vocês, o monstro do Duto vai sair, né? Vai ter o monstro amarelo e o monstro rosa. Ninguém sabe as habilidades. E também, o capítulo 2 está, tipo, basicamente pronto, quase pronto, né, galera? E, tipo, vai ser no parque de diversão. É o que tudo indica, né? Vazou uns mapas aí, galera, do capítulo 2, mas eu acredito que não seja esse mapa. Por quê? É o mapa da Pig, né, velho? Eu mostrei pra vocês aqui um mod. Eu joguei um mod não, né? Um mapa aí que fizeram. Só que é da Pig, velho. Quem já jogou Pig sabe. Então, eu creio que não vai ser aquele mapa, cara. Porque aquele mapa é da Pig. Eles, basicamente, só mudaram as cores dos locais, tipo, do circo lá, mudaram algumas posições de algumas coisas. Mas não é o mapa oficial. O mapa oficial, eu acho que vai ser parecido com esse aqui, sabe? Do capítulo 1. Só que, tipo, vai ser dentro de um parque de diversão. Vai ter roda gigante, vai ter casinhas. O que eu acho que eles deveriam pôr é o seguinte. Vamos ver aqui. Eu preciso achar alguma coisa que tenha uma gaveta. Não, um armário. Ah, já sei onde que tem. Aqui, ó. A gente vai vir pra cá que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que ficaria bem legal. Não sei se vocês já jogaram um jogo chamado Door. Ele tá fazendo bastante sucesso aqui no Roblox também. O nome do jogo é Door, né? Eu acho que o jogo, tipo, o Raybon Friends, deveria copiar pelo menos essa parte do Door, cara. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho algum... Cara, eu preciso achar pelo menos uma gavetinha só pra ter uma base, velho. Onde será que tem aqui uma mesa, qualquer coisa? Aqui, ó. Pode ser essa mesa aqui mesmo, ó. Eu vou usar de base essa mesa aqui, tá bom? Tá vendo essa mesa aqui? Faz de conta... Deixa eu guardar comida aqui, peraí. Faz de conta, galera, que essa mesa tinha umas gavetas aqui, ó. Tá vendo? Umas gavetinhas e tal. Eu acho que no capítulo 2 eles poderiam colocar a gavetinha. Ah, Blue, sério que você veio pra cá pra me atrapalhar, velho? Só porque eu tô fazendo a teoria com os inscritos, velho? Deixa eu tentar sair dele aqui. Peraí, vou colocar a caixa aqui pra ele não me ver. Pronto. Vamos esperar o Blue sair daqui? Bom, vai pra lá, vai. Vai pegar o Enzo. Tinha que ser o Enzo, velho. Será que ele pega o cara se escondendo aqui? Não, não pega. Ele não consegue entrar ali. Bom, vou deixar o Babão ir pra lá, porque eu preciso mostrar pra vocês a minha teoria aqui. Calma. Aqui, galera, ó. É o seguinte. Faz de conta que aqui tem umas gavetas. A gente conseguiria abrir as gavetas, beleza? E, tipo, nessa gaveta poderia ter uma chave, poderia ter alguma coisa do tipo, uma ferramenta pra gente poder fazer missões aqui no jogo. Tipo, um exemplo. A gente teria que pegar uma chave pra abrir um cofre. E nesse cofre teria, sei lá, um martelo, um exemplo, pra gente poder quebrar um vidro pra poder fazer alguma coisa, pra poder pegar algum alimento, algum fusível, ou alguma coisa do tipo. Pro jogo ficar um pouco mais difícil, entendeu? Deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam que tivesse aí no Rainbow Friends capítulo 2, cara. Pra mim, basicamente isso que eu tô falando pra vocês é o que eu gostaria que tivesse. O modo monstros, né? Tipo, deveria ter dois modos, né? O modo normal que a gente tá jogando aqui, que a gente controla os players. E o modo também dos monstros, que você poderia ser o blue, o green, o orange, até o purple. O amarelo também, o rosa. Só que eu não sei, galera. Tem que ver direitinho isso aí, hein? Porque ninguém sabe ainda a habilidade do rosa e nem do amarelo. Talvez eles esperem aí lançar primeiro os monstros amarelo e o rosa, pra gente, tipo, pelo menos saber as habilidades deles, né? Ih, alguém foi pego pelo green, cara. Quem foi pego pelo green? Deixa eu ver. Ah, meu Deus. Olha só. Ele comeu, velho. Não acredito. Ih, ele vai subir aqui, velho. Ih, ele vai vir pra cá. Quer ver? Ele vai vir pra cá, velho. Foi de F. Vai vir pra cá, pra toquinha, onde fica o laranja. Só que o laranja não tá aqui, porque ele só fica na terceira noite, né? Beleza, ele tá aqui, ó. Se o blue vir pra cá, aí lascou, velho. Deixa eu ver se tem comida aqui embaixo. Provavelmente deve ter, né? Não, não tem. Mas, bom. Deixa aqui nos comentários, galera, a teoria de vocês. Eu tô lendo todos. Eu tô fixando alguns inscritos aí também, beleza? Nos comentários. Porque eu gosto muito de saber, cara, a teoria de vocês. Ó, o blue tá aqui. Ele não me viu. Nossa, ele é muito lento, tá vendo? Eu acho que deveria aumentar a velocidade do blue. Que nem eu sou veterano 12. Eu acho que no próximo capítulo, conforme você vai virando um veterano, eu acho que deveria dificultar um pouco o jogo. Um exemplo, eu sou veterano 12. Eu poderia cair só com pessoas que são veterano 10 pra cima. Pro jogo ficar um pouquinho mais difícil. Ó, tem... Nossa, tem muito foods aqui, cara. Foods pack foods. Tá vendo aqui, ó? A gente tem que tá pegando esses pacotinhos aqui, ó. Ó, já pegaram... Pegaram não. Eu vou pegar esses dois que tão aqui. Tomara que esse cara... Ah, esse cara tá vindo pra cá, então eu vou vir pra cá, velho. Porque senão, velho, os dois pro mesmo lado. Vamos só descer aqui pra gente ir pra terceira noite. Porque, cara, eu queria muito que viesse aí o monstro do duto, cara. Tipo, fora do duto, na verdade. O monstro do duto já tá aqui. Nossa, onde tá essas comidas, cara? Ah, já sei onde que tá. Nossa, velho. Tá longe, hein? Tá longe demais. Ih, ele tá vindo pra cá também, ó. Tá aqui, ó. Tem uma comidinha aqui, tá vendo? E uma outra aqui em cima. Ó, o cara pegou ali. Não sei quem foi que pegou. Não, não pegou, não. Oxe, a galera tá jogando, mas não tá pegando a comida por quê, velho? Não tô entendendo, cara. Esse cara não quer pegar comida, não? Só eu que tô pegando? Opa. Tem um monstro aqui? Deve ter um monstro aqui. As outras duas comidas tão aqui, ó. Sabe o que aconteceu? Eu passei pra cá, só que as comidas não apareceram. Qual que é? Qual que foi? É o seguinte, galera. Os inscritos que ficam jogando, eles pegam a comida, porém, eles ficam segurando. Aí, se você fica um bom tempo, ó. Tá vendo? Eles não tão pegando a comida. Eu não tô entendendo, cara. Será que tá bugado o meu jogo, velho? O que tá acontecendo? Eu acho que tá bugado, galera. Não sei. Eu tô pegando aqui. Só que a galera não tá pegando nada, mano. Entendi. Beleza. Vamos completar só essa noite aqui. E deixa aqui nos comentários, galera, a teoria de vocês do Rainbow Friends capítulo 2. Beleza? E se você conseguiu chegar aqui, ó, na terceira noite, igual eu cheguei aqui onde tem um laranja, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e deixa a teoria de vocês aqui embaixo.